E aí, empacou ou desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca de Sociologia pra falar hoje da obra de Darcy Ribeiro. Um pouquinho do pensamento, um resumo bem organizadinho pra você sobre a obra de Darcy Ribeiro, que vai ajudar em questões, em redação, em tudo que vocês quiserem. Lembrando que os nossos links aqui de redes sociais me sigam, porque é muito importante, porque lá eu já aviso tudo com antecedência, interajo com mais facilidade. Estão aqui na descrição ou no comentário fixado. E os textos que eu coloco aqui na tarde, que a gente coloca na tarde, estão aqui na descrição pra facilitar a vida de vocês. Vamos lá então começar a falar de Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, dos grandes sociólogos, na verdade, dos maiores sociólogos da história do Brasil, ele diz pra gente que nós, aqui no Brasil, vivemos um constante e latente estado de guerra. Quer dizer que há conflitos, que existem conflitos no Brasil até hoje. E esses conflitos, eles se dão principalmente pelas etnias matrizes, as etnias bases da formação da colonização brasileira. Então a gente está falando de brancos, de negros e de povos indígenas. É isso que o Darcy Ribeiro fala pra gente. E existem, sim, questões de conflitos sociais muito importantes nessas guerras, nesse constante estado de guerra, mas que também existem questões ligadas aí a diferenças étnicas e a diferenças culturais desde o início da colonização. O que gera pra gente o preconceito. Então, nós estamos em um constante estado de guerra, o que gera o preconceito. Aqui vocês já percebem, acho que é muito importante, muito interessante falar pra vocês, que aqui ele já se opõe a qualquer tipo de pensamento que vinha lá do início do século XX, da primeira metade do século XX, de democracia racial. A obra do Darcy Ribeiro é um pouco mais tardia, mas ele já se opõe logo de cara, fala assim, ó, não existe democracia racial, a gente está em um constante estado de guerra. E aí, pra formar o povo brasileiro, a sua obra principal se chama O Povo Brasileiro, então ele está estudando a formação do povo brasileiro. Ele fala pra gente que existem, o Brasil, ele é resultado da implantação de empresas, da interação de quatro ordens empresariais durante o processo da colônia. Quando a gente fala em empresa, não é que tem uma empresa estabelecida. Ele fala de quatro atividades de renda, quatro atividades lucrativas, e é lógico que isso é possível a partir do processo de colonização portuguesa, desde a colônia. Então, o Brasil hoje é resultado dessas quatro, quatro que a gente vai passar aqui, quatro formas de renda, né? Quatro empresas lucrativas. Bom, a primeira, e talvez aí a mais famosa pra gente, vai ser a implantação da lavoura açucareira, certo? Então, a lavoura açucareira, na verdade, a implantação da escravização de africanos no Brasil, não é a lavoura açucareira, a implantação da escravização de africanos. Eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive, que a escravização de pessoas aqui no Brasil acabou se tornando a, talvez a mais duradoura, talvez não, a mais duradoura atividade econômica advinda de Portugal. Portugal, porque a cada navio negreiro que aportava no Brasil, Portugal, inclusive, ganhava, tinha lucro com isso, tinha, tinha, ganhava impostos com isso. Então, o fluxo de pessoas, quase 5 milhões de pessoas ao longo da colônia do Império, é muito grande, certo? E as pessoas que eram escravizadas, os africanos e africanas que eram escravizados, eles vinham para contribuir, principalmente, nas lavouras de cana-de-açúcar e também na mineração. Uma outra forma, outra empresa, que aí essa não é tão lucrativa, mas ela gerou também consequências no Brasil, são as missões jesuíticas. Afinal de contas, a partir do período do governo geral, os jesuítas começam a chegar no Brasil e também começam a formar as suas missões, os seus aldeamentos. E ali você tem a mão de obra compulsória dos indígenas. Diziam que não era escravização, mas era uma espécie de servidão. Os indígenas trabalhavam nesses aldeamentos missionários jesuítas em troca ali de uma salvação, de uma possível salvação, né? Salvação ou essa catequização. E aí acabavam trabalhando. Então, o Brasil é resultado também, né? Porque tem um fator religioso chegando muito forte aqui. A terceira forma que o Darcy Ribeiro fala pra gente que ela é menos lucrativa, mas ela é substancialmente de alcance grande, é a pecuária. A pecuária a gente sabe que inicialmente se localizou ali no sertão do Nordeste, depois foi pra região Sul. A pecuária, ela é menos lucrativa porque ela era muito voltada pro mercado interno, principalmente no início. Ela abastecia as fazendas de cana-de-açúcar. Mas a pecuária, ela aumenta a extensão do território brasileiro, do conhecimento do território, com a fundação de vilas, a exploração do território, o que vai favorecer depois também o que a gente vai conhecer como a exploração das drogas do sertão. Então, ela é economicamente menos lucrativa, porque ela é voltada pro mercado interno durante o período colonial. Mas ela é ampla, ela amplia o conhecimento sobre o Brasil e também aumenta o número de pessoas trabalhando, de explorando terras, de fundando vilas, tá bom? E a quarta empresa, segundo o Darcy Ribeiro, que essa é a mais lucrativa, segundo a visão do Darcy Ribeiro, é o estabelecimento de comerciantes e banqueiros nas regiões portuárias do Brasil. Em Salvador, em Pernambuco, depois no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro se torna a capital, porque são esses comerciantes, esses banqueiros, onde todas as mercadorias que a gente fala durante o período colonial tem que passar. Então, é ali que se recolhe impostos, é ali que se envia produtos, gêneros tropicais pra Europa, é ali que se recebe também, é ali que se faz negociação. Então, para o Darcy Ribeiro, o que se tem é a empresa mais lucrativa durante o período colonial que formou o Brasil, o Império também, né? Durante o Império também, de certa forma, é o estabelecimento de banqueiros e comerciantes nas regiões portuárias do Brasil, porque é ali que se fazia todo o negócio. É ali que se negociava pessoas escravizadas, gêneros alimentícios que vão sair do Brasil e por aí vai, certo? Essas quatro formas, unindo essas quatro formas na concepção do Darcy Ribeiro, vão envolver as três principais, as três matrizes étnicas e culturais do Brasil. Então, são os brancos, lusitanos, os indígenas e os africanos, que foram escravizados de diversas regiões da África, os indígenas também de diversas regiões do Brasil, formando o que o Darcy Ribeiro vai chamar, o que nós vamos conhecer pela obra do Darcy Ribeiro, dentro de povo brasileiro. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse resumo de Darcy Ribeiro. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Eu ia fazer assim já, mas não. Beijo. Fui!